DJ Henrique de Ferraz pegou uma moto DJ Henrique DJ Henrique de Ferraz Ele comprou uma moto pra pegar várias delas Só não passa mal no grau nós pegamos uma bebeca O Henrique passou bolado com duas puta na garupa O Henrique passou bolado com duas putas na garupa Chamou no grau, cuida do tio Capra, não raspa só a boda Tava varadão no baile, caminha melhor, tá no meio da rua Eu tava varadão no baile, caminha melhor, tá no meio da rua Vem duas quenga brisada pedindo pra subir na garupa Linda, sai louca, pega ela Vai quenga, sai pra lá que eu gosto, só da estuca Então vai quenga, sai pra lá que eu gosto, só da estuca Vai quenga, sai pra lá que eu gosto, só da estuca Vai quenga, sai pra lá que eu gosto, só da estuca DJ Ricky